Muito bem, vamos nos deitar. Vamos tomar uma respiração profunda. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspira. E solte o som. Ah. Deixa esse som. Terceira, inspira. Ah. Terceira vez, inspira. Ah. Agora pegue o seu corpo, estica ele um pouco. Estica ele para um lado, estica ele para o outro. Se precisar, aboceja, aboceja. Ah. Estica bem, inspira com os braços esticados. E solta. Ah. Mais uma vez, preguiça, estica bem o corpo, a perna e o braço. Chega da forma como der. Se precisar, aboceja. Ah. Solta a consciência, socorro. Mais uma vez, inspira. E última espreguiçada, capricha, estica, 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 estica. Se precisar, aboceja, aboceja, aboceja. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspiração para o homem. Inspira. Inspira. Toma consciência do efeito do homem sobre o seu corpo e a sua mente. Inspira. Inspiração para o homem. Inspira. Inspira. Mais uma vez, consciência sobre o seu corpo sobre a mente Inspiração para o OM, inspira OM Consciência sobre o corpo sobre a mente Inspira Com o seu próprio ritmo, expira Durante a prática sempre que sentir a vontade de bucejar buceja sentir a vontade de espreguiçar espreguiça Suavemente Pouse as suas mãos próximo ao abdômen Uma mão de um lado, outra mão do outro próximo à região do umbigo Trazendo próximo de um círculo um losão Simplesmente repousando a mão ao redor do umbigo Cotovelos apoiados na cama Se você estiver deitado não mete Evite que esses cotovelos estejam em lugar frio Procure que esses cotovelos estejam encostados em um lugar sem que o frio incomode Se você precisar parar para se cobrir os pés ou qualquer parte do corpo Se possível faça isso de olho fechado Abra bem um pouquinho Inspira 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 e permita que haja consciência na região entre as suas mãos Apenas deixe que haja consciência na mão Espaço entre as mãos Inspira Respira Respira Observe as qualidades esse pulso na região do umbigo Veja se ele fica pulsando de uma forma estável ou instável Respira 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 Inspira 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 Consciência consciência na região ao redor, entre as mãos, suave consciência ao redor da região bombilha. Respira, respira, sensações, pensamentos, emoções, tudo que vier, desde que vem. Faz parte do momento, agradável e desagradável, que esteja contemplando, acolhendo e desapegando. Mais uma vez, consciência sobre o pulso, como está neste instante agora. Com a consciência entre as mãos, na região bombilha. Respira. 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 Inspiração para OM. Inspira. Consciência. Consciência. As mãos ao redor, as mãos no centro das mãos. Inspira e expira por aí. Deixe-se o umbigo pulsar. Consciência do pulso da vida. Pela raiz da nossa vida. Nosso cordão umbilical. Inspira e expira. Inspiração e expiração. Contemplando qualquer sensação, pensamento e emoção. Aceitando. Acolhendo. E desapegando. Inspira. 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 Todas essas sensações, emoções e pensamentos fazem parte do divino. Também fazem parte do divino. Respiração de transição. Inspira. Respira. 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 Consciência das mãos ao redor das mãos ao centro das mãos Inspira Respira Acolhendo qualquer impressão nos sentidos deixando ir e ver e trazendo docemente foco para a região entre as mãos a região do umbito Inspira Inspira Respira Desde que desse umbigo saia um fio de luz um fio divino de luz Esse fio de luz ele é um cordão umbilical para o divino Deixe que esse fio de luz se reconecte ao divino Nossa primeira mãe nosso primeiro pai Inspira Respira 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 simpática divina. Respira. Respira. Sensações e sentimentos desagradáveis também são tão bem-vindos quanto sentimentos e sensações agradáveis. Todas elas vêm e vão. Todas elas. Respira. Respira e o cordão de luz no divino. Recebendo luz divina. Recebendo amor divino. Recebendo clareza divina. Respira. 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 Suave consciência. O fio de luz do umbigo. Ó divino. O divino. Ó fio de luz. Ó umbigo. A pulsação de consciência do micro para o macro. Macro para o micro. Respira. 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 Consciência no fio de luz. Como canal. Conexão. Com a presença do divino. Por todo o nosso ser. Inspira. Respira. Respira. Desde que esse fio de luz. Ele se expanda. Ele se torna maior. E todo o seu corpo. Esteja parte desse fio de luz. Inspira. 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 Respira. E dentro desse fio de luz. Inspiração para o homem. Inspira. Dois ao redor do corpo. A ciência. Na pulsação. A respiração. Inspira. Respira. Respira. Deixando uma bolha de luz ao redor do lugar onde você está. Expandindo para a sua casa. Expandindo para a sua vizinhança. Inspira. Inspira. Bolha de luz. A esfera de luz. Inspira. Coração para o homem. Inspira. Inspira. Oh. Oh. Bolha de luz em expansão. Pela cidade onde você mora. Pelo estado onde você mora. Pelo país onde você mora. Pelo continente em que você mora. Pela terra em que você mora. Uma bolha de luz. Ao redor da terra. Pela terra. Pela terra. Respira. Inspira. Inspira. Respira. Respira. Fica uma bolha de luz ao redor da terra. Inspira. Respira. 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 Inspira. Respira. Eis que sua consciência retorne ao corpo denso com bolhas de luz, bolhas de discernimento. Apanhando o seu corpo denso. Respira. Respira a consciência sobre os dedos das mãos, mexe ele bem devagarzinho. Vem devagarzinho. Pode descolar a mão da barriga, se ela ainda estiver aí. Pode trazer ela para a região do tórax, encostar na região do tórax, do plexo cardíaco. Fazer um movimento de reverência, namastê, se vocês exigem todos os mestres que iluminam o nosso caminho. Aum. 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 Se você já está pronto para dormir, apenas durma, se for o caso de abaixar a tela do seu computador, ou vire-se para o seu lado direito antes de levantar, se for necessário fazer outras coisas. Bom descanso e bônus. Obrigado. Obrigado.